O canal é incrível. Biologia apresenta Os efeitos insanos que a corrida tem no corpo Esqueça o parquinho. Pular corda é coisa séria. Não é apenas uma brincadeira de criança. É um exercício completo e poderoso. E aí, galera! Quem nunca pulou corda na infância, hein? Era pura felicidade. Mas, você sabia que essa diversão pode se transformar em um treino incrível? Mas esquece aquela ideia de que é coisa só de criança. Pular corda é um exercício que desafia todas as idades e níveis de condicionamento físico. Pular corda é um exercício poderoso. Ele melhora a coordenação, aumenta a resistência cardiovascular e queima calorias como poucos exercícios conseguem. Não é à toa que atletas profissionais do mundo todo incluem a corda nos treinos. Quer saber por quê? Porque é eficiente e traz resultados rápidos. Grandes nomes do esporte, como o lendário boxeador Roberto Duran, usavam e abusavam da corda. Ele sabia que a corda era essencial para seu desempenho. Duran, conhecido por sua força e resistência incríveis, atribuía parte do seu sucesso aos treinos intensos de pular corda. Ele treinava com uma intensidade que inspirava. Ele sabia que esse exercício, que parece tão simples, escondia um potencial gigante. A corda de pular é uma ferramenta versátil e eficaz. Se é bom para campeões, imagina para você. Pular corda pode transformar seu treino e trazer benefícios surpreendentes. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar fundo nesse universo. Vamos explorar técnicas, benefícios e como você pode começar a pular corda hoje mesmo. Você vai descobrir todos os benefícios e como incluir a corda nos seus treinos. Prepare-se para se surpreender. A jornada está apenas começando. Campeões. Usam e aprovam. De Duran a Mayweather. Desde os tempos de Roberto Duran até os dias atuais com Floyd Mayweather, a corda de pular tem sido uma ferramenta essencial no treinamento de campeões. Se você ainda duvida do poder da corda, prepare-se para conhecer alguns fãs ilustres. A corda de pular não é apenas um brinquedo de infância, mas um equipamento de treino poderoso. Além do Duran, muitos atletas de elite incorporam a corda em suas rotinas. Eles sabem que pular corda melhora a coordenação, a resistência e a força. Nomes como Floyd Mayweather, Manny Pacquiao e Georges Saint-Pierre são apenas alguns exemplos. Esses atletas de renome mundial confiam na corda para manter seu condicionamento físico em níveis máximos. Por que será que esses caras, no auge da forma física, usam um brinquedinho tão simples? A resposta está nos benefícios incomparáveis que a corda oferece. A resposta é simples. Resultados. Pular corda não só queima calorias rapidamente, mas também melhora a saúde cardiovascular e a agilidade. Pular corda é um exercício completo. Ele trabalha o corpo todo, desde os músculos das pernas até os ombros e até mesmo o core. Ele trabalha o corpo todo e traz vantagens que outros treinos não conseguem igualar. A coordenação e o equilíbrio também são aprimorados significativamente. A explosão muscular, a resistência cardiovascular e a agilidade mental que a corda proporciona são essenciais para qualquer atleta. Esses benefícios são cruciais para alcançar o desempenho máximo. E o melhor, você não precisa ser um profissional para aproveitar tudo isso. Qualquer pessoa, em qualquer nível de condicionamento, pode começar a pular corda e ver resultados. Continue com a gente e descubra como a corda pode transformar seu corpo e sua saúde. Vamos explorar juntos os segredos desse exercício incrível e como ele pode ser incorporado na sua rotina diária. Queima calórica imbatível. Adeus gordurinha! Está pronto para transformar seu corpo e dizer adeus àquelas gordurinhas indesejadas? Quer emagrecer com saúde e se livrar daquela gordurinha teimosa? A solução pode ser mais simples do que você imagina. Então, meu amigo, a corda é sua aliada número um. Sim, a corda de pular pode ser a chave para alcançar seus objetivos de fitness. Um estudo da Universidade Estadual do Arizona comprovou que pular corda queima mais calorias do que correr. Isso mesmo! Pular corda é uma atividade intensa e eficaz. Em apenas 15 minutos pulando corda, você pode torrar mais de 200 calorias. É muita coisa! Imagine o impacto disso em sua jornada de emagrecimento. É mais eficiente do que correr, pedalar ou nadar. Pular corda é uma das formas mais rápidas e eficazes de queimar calorias. E o melhor é divertido e fácil de encaixar na rotina. Chega de desculpas. Você pode pular corda em qualquer lugar, a qualquer hora. Com a corda, você queima calorias, define o corpo e dá adeus à preguiça. Além disso, melhora sua coordenação e resistência. E tudo isso sem precisar de equipamentos caros ou academias lotadas. A corda de pular é acessível, prática e eficiente. Então, o que está esperando? Comece hoje mesmo! Força na defesa Sistema imune Turbinado Sabe aquele resfriado chato que te derruba toda hora? Com a corda, ele vai ter que se cuidar. Pular corda fortalece o sistema imunológico. É como dar um upgrade na sua defesa natural. Como isso acontece? O movimento da corda estimula a drenagem linfática. A linfa é um líquido que circula pelo corpo, Recolhendo toxinas e combatendo infecções. Ao pular corda, você acelera esse processo. Com a linfa circulando direitinho, Seu corpo fica mais forte para combater vírus, bactérias e outras ameaças. É saúde em dobro. Você se exercita e ainda fica blindado contra doenças. Agilidade de gata Exploda seus resultados. Quer ter reflexos rápidos, coordenação motora e agilidade de atleta? A corda é o caminho. Esse exercício mágico coloca seu cérebro e corpo para trabalharem juntos. A cada salto, você precisa coordenar os movimentos dos braços, pernas e tronco. É um desafio e tanto para o seu cérebro. Com o tempo, você vai perceber que seus reflexos estão mais rápidos. Sua coordenação melhorou e sua agilidade está atinindo. Essa explosão de habilidades vai te beneficiar em tudo. Do dia a dia aos esportes, você vai se sentir mais confiante, ágil e pronto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Wikihau 8 e ativar o sininho para receber todas as notificações. Acompanhe o vídeo completo no nosso canal e fique por dentro de todas as dicas e tutoriais. Até a próxima!